descendo a lenha na porta da fábrica? Não, a primeira vez eu tava viajando de fato, né e a segunda vez eu tava numa correria com a minha irmã Ah, tá, é verdade Eu acho que ele comentou Agora sim, tá ao vivo Eu não sei se você se você tá vendo lá no meu face que eu tenho a cada dois, três dias atualizado a situação da minha irmã A minha irmã, ela se internou pra fazer a retirada de um rim necrosado e ela fez a extração e no dia que ela fez a extração eles perceberam que ela podia estar com covid, que ela tinha secreção no pulmão e ela já reclamava de sintomas, né, há dois dias antes e nessa história de reclamar de sintomas, eles quando fizeram a extração eles perceberam secreção no fígado e foram verificar o pulmão e tinha a secreção característica do covid embora não fosse uma certeza eles passaram a tratá-la como uma paciente de covid desde então quatro dias depois o resultado saiu o quadro dela só agravou e desde então ela tem ela tá entubada então assim é minha irmã tem 25 anos de idade né, tem duas filhas uma de um ano e meio outra de dois e meio a doença que ela tem no rim segundo os médicos é uma doença hereditária mas a gente não tinha como saber porque ela não é minha irmã biológica ela é irmã adotada adotada legalmente desde pequenininha então ela é sim a nossa irmã né, familiar a nossa irmã na prática na convivência mas biológica ela não é não é consanguínea então a gente não sabe o histórico da família a gente só sabe que logo que passar todo esse tormento a gente vai precisar cuidar das minhas sobrinhas né, as duas meninas e é isso então assim a gente tava falando pro Pio antes de entrar o quadro dela ela piorou muito no final de semana ela não conseguiu respirar sem aparelho tiveram porque desentubaram ela e tiveram que reentubar ela eles não tem previsão de quando vão desentubá-la mas quando isso acontecer se ela não conseguir respirar de maneira autônoma provavelmente vão ter que fazer a traqueostomia do rim da cirurgia ela tá se recuperando considerando todo o quadro bem e é muito curioso isso né e eu tava conversando com o Pio o seguinte né que a gente pode até aqui falar já pras pessoas né a pandemia não acabou apesar dos prefeitos acharem que acabou de dizer pra você assim cidadão vá pra praia queimar a sua poupança vá tomar uma cerveja no bar junto com os amigos faz um churrasquinho lá no clube apesar dos prefeitos estarem dizendo isso a pandemia não acabou é ficar 24 horas sem notícias de um ente querido é barra e é duro e no meu caso ainda como deve ser caso de muitas pessoas porque eu tenho uma certa eu tenho um certo sangue frio eu tenho uma certa calma pra lidar com esse tipo de situação mas você além de ficar preocupado você tem lá as meninas que são pequenas aí você tem uma irmã outra irmã e tem a mãe tem a sogra tem não sei que é assim qualquer coisa é motivo pra essas pessoas a gente fica aqui na iminência eu falo qualquer hora vai ter um infarto na minha família porque qualquer notícia que aparece qualquer coisinha sabe não é o seguinte vamos ter que virar de bruço quando vem a notícia por exemplo nossa teve três que quase precisaram ser hospitalizados e aí você tem que explicar que bota de bruço porque aquilo ali pressiona o diafragma mas como é que você sabe disso Ivan aí eu falo porque porque o conhecimento liberta né e etc e tal e aí a gente fica torcendo pra que ligue com boas notícias e quando o médico liga o João a gente torce pra não ligar de novo porque se ligar de novo no mesmo dia a notícia não é boa e as pessoas precisam saber disso a Beatriz a minha irmã tem 25 anos de idade ela não não tem nenhum histórico ela tem ela tinha esse programa que nós soubemos há pouco tempo também não procurava médico e tal tem tudo isso mas ela só tem 25 anos de idade tem duas meninas a mais velha vai fazer três anos ainda é casada trabalha trabalha aqui na Monumento a Monumento que é uma empresa que não deu a menor assistência não quis nem saber da trabalho dela ah mas peraí você não pode ficar falando assim e tal posso porque lá tem um diretor tem um diretor do sindicato que inclusive é chefe dela e ele nem disse que uma semana depois ele falou que nem sabia do que estava acontecendo como é que um diretor de sindicato pode ser chefe já tem isso aí começa por aí então assim existem muitas coisas envolvidas nisso as pessoas precisam saber a gente fica lá só recebe notícia uma vez por dia e você não pode visitar não pode falar não tem celular não tem telefone não adianta a minha família tem gente sabe que é um negócio muito chato porque tem uma prima minha que trabalha lá tem outro primo meu que trabalha lá também na Santa Casa tem uma amiga minha aí a minha família não vai lá dá uma passadinha dá uma olhada aí passa lá a enfermeira que é amiga nossa que é parente olha lá o prontuário aí fica tentando interpretar aquilo aí dá notícia deixa todo mundo mais aflito e aí eu digo pra vocês não façam isso esperam a ligação do médico eu cheguei pra ela e falei assim cortei falei lá pelo amor de Deus não passa mais notícia não passa mais notícia não porque eu quero ajudar não 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 passa mais notícia vamos ficar porque aí a gente fica aqui pensando aí ela vê lá uma palavra que ela não entende direito ah talvez deve ser isso talvez deve ser aquilo não é talvez né então a gente precisa ter a paciência assim é aflitivo uma vez ao dia e aí você fica torcendo pra que a próxima ligação seja só no dia seguinte porque se for no mesmo dia a notícia é de óbito então se hoje já ligou às 10 horas da manhã a gente vai ficar aflito até amanhã porque não houve nenhuma melhora no quadro dela já há 3 dias ela está estável não melhora não há ainda a previsão de retirar os tubos né e e essa é uma situação que pelo menos pelo menos um milhão um milhão não pelo menos é sim quase 3 milhões de pessoas foram infectadas nem todo mundo é claro foi hospitalizado mas já temos quase 100 mil mortes isso quer dizer que no mínimo no mínimo 200 mil pessoas passaram por isso que eu estou passando eu estou falando no mínimo porque eu estou pensando a pessoa que morreu e mais duas pessoas sabe a mãe e o pai pelo menos a mãe e a esposa o esposo e a mãe mas é claro que tem muito mais gente envolvida nisso tudo e é nem sei o que a gente vai falar hoje porque eu não vi com pauta nem nada mas eu comecei falando aqui eu vou passar a bola para o João mas olha eu vou aproveitar se o Pio não me cortar eu aproveito só dois segundinhos primeiro que deu uns trambeliques aqui estava tudo fora do ar mas vocês continuaram e eu não estava não tinha monitoração então de repente eu apareci meio louco para lá e para cá não sei o que porque o meu sistema aqui que é o que gerencia os outros dois de vocês ele foi por saco e de repente voltou então está tudo normal só explicando isso daí agora a proposta de hoje né João é não ter uma pauta mesmo a pauta ser o que cada um está vivendo esse momento João com a experiência dele médica, terapêutica o meu querido Ivan com a experiência profissional de proletário mesmo trabalhador que bota a mão na massa lá mas que tem um caso familiar eu aqui fazendo meus apanhados mas que também tenho próximo pessoas lá em São Paulo eu tenho um casal amigo meu de 70 anos que está os dois estão internados sendo que ela tem homem que era seis anos para sete anos que ela está na horizontal sendo entubada bebê-bebê comendo paraíso quer dizer a gente hoje é uma pauta do que essa doença em quase cinco meses aí instaladas e o desmazelo da consequência do desmazelo do como está sendo encarado essa doença por quem deveria estar defendendo ou ajudando a defender as pessoas e as pessoas comprando a ideia de que está tudo bem por quem está sendo irresponsável no controle da situação Johnny por favor bom vamos lá hein caramba Ivan situação difícil né situação difícil eu te entendo porque a gente já viveu já vivi pessoalmente algumas vezes isso na família né mas acima de tudo a gente vai ter que deixar uma mensagem aqui né porque você pegou o ponto chave né praia grande tá com a praia fechada hoje né teve fechada sempre não é o não é o prefeito dos nossos sonhos porque não é nem não compactua com algumas ideias nossas né mas que ele tá acertando em fechar a praia ele tá acertando isso é uma coisa que qualquer ser humano um mínimo de inteligência saberia que uma cidade do litoral a atração é a faixa de areia final de semana praia do tombo sábado e domingo a praia que cheia tinha sorveteiro carrinho de praia cadeira guarda-sol era um final de semana comum como qualquer outro sem pandemia no calçadão N pessoas quase ninguém usando máscara uma coisa absurda eu olhei aquilo eu falei eu vou embora daqui que eu só vim pra conferir a situação né e já tô ficando nervoso eu vou ficar estressado de olhar eu vou embora eu moro perto então voltei pra casa andando e a doença tá matando mais do que nunca se nós se nós tínhamos aquela aquele todo aquele cuidado em lavar as mãos em lavar as roupas ou entrar dentro de casa todo aquele cuidado que nós tínhamos lá em maio em abril por que que será que lá que tava matando muito menos né agora que a doença tá matando num patamar constante mais de mil pessoas por dia vai tá melhor é um absurdo é o teatro da loucura né eu não consigo entender quer dizer eu consigo entender porque eu sei que isso aí é a pressão econômica em ano eleitoral se não fosse ano eleitoral nós não estaríamos vivendo esse conflito então ano eleitoral tá sendo um ano de conflito entre os interesses políticos e econômicos versus a vida né e a vida realmente tá valendo menos nesse conflito né porque máscara é uma prevenção legal bacana é legal usar a máscara mas ela não te dá segurança de 100% pra você ir pra rua com máscara você poderá pegar é uma chance reduzida com certeza é reduzida é se você não usar a máscara você vai pegar e tem uma chance de 70% de pegar agora usando você diminui ela pra 1,5 2 agora assim é triste observar esse panorama e pelo menos aqui Ivan não sei como é que tá aí na sua cidade mas pra mim e pro Pio aqui a gente sabe né não tem a palavra nós temos 17 vereadores aqui se eu não me engano o Pio pode me corrigir nós temos 17 não tem a boca aberta de um pra dizer que isso aí tá errado não tem um né então todo que é assunto ah isso é polêmico não posso entrar em polêmica porque eu tenho que ser escorregadio pra lá ou pra cá essa é a realidade né então ninguém quer tocar no assunto que é ou seja eu eu fico bravo porque muitas vezes eu defendo algumas coisas eu falo assim ah não tô aqui pra defender um campo A B ou C eu tô pra defender o que é melhor pra cidade dependente do que vocês acham o que não acha né tem que ser né ah mas politicamente isso não é interessante politicamente isso não dá voto politicamente eu quero que se dane a política eu quero eu quero que as pessoas que entendam que aquilo que é melhor é melhor pra todo mundo nem todo remédio que é ruim que todo mundo odeia tomar o remédio mas ele faz bem a saúde ele pode ser ruim mas ele é bom né então vivemos nesse conflito vamos passar pro Pio aí que ele deve ter é indicações novas aqui pra gente olha só eu tô na seguinte situação a gente tem aqui o posto de fazer os testes rápidos bem próximo onde tem a a sucursal do hospital Emílio Ribas que é junto ao posto de saúde e tal mas logicamente os exames os testes só estão sendo feitos em quem chegar lá precisando fazer teste se eu chegar lá assim atlético como presidente o cara fala meu vai bora pra casa velhinho você tá louco não devia nem ter aberto o portão vamos mandar trancar sei lá volta então quer dizer eu tenho certeza eu e minha mulher que nós já tivemos passagem do vírus por aqui porque temos duas pessoas jovens relativamente trinta e poucos quarenta e poucos que saem pra trabalhar desde sempre e a higienização não é aquela mais perfeita na hora que volta na hora que sai então a gente sabe que a gente vai limpar tudo não sei o que mas tem uma brecha eu acho que o bichinho já passeou por aqui e com sintomas leves principalmente a minha mulher de olfato e paladar tal e coisa acho que eu fiquei meio de bobeira mas não tivemos os classicões falar foi que é a febre a tosse sei lá o que pá mas acho que tá pai caraca é do lado do parque estuário é o foco de Vicente de Carvalho é o centro entendeu é onde o bicho tá pegando por quê a gente passa pelo pai cará para ir comprar o remédio que manda manipular tarará passa pelo pai cará para não sei o que mas isso a pé de máscara correndo tá sem dar bobeira mas você tá pisando onde as coisas existem tá respirando onde os vírus estão então assim a minha experiência local é que tá difícil acreditar que tá tudo bem mesmo não tendo vários casos na redondeza lá pra São Paulo como falei tem um casal amigo meu da minha faixa de idade pra cima que tá sofrendo muito internados porque eles já não saíam de casa três, quatro meses sem sair de casa tudo pedindo na porta os caras entregando tal e coisa coisa e tal de repente pum se instalou a doença lá poxa mas aí tem cuidador que a gente sai por mais higiene que você faça tem o cara que vem trazer o oxigênio não sei o que tarari tararó enfim é como o João falou quando tava matando menos tomava-se um baita cuidado e era brecha ainda pro vírus atuar imagina agora que esse patamar de mil acho que nunca houve nada disso igual mil no mínimo por dia quer dizer trinta mil por mês quer dizer trezentos e cinquenta mil por ano não é isso sei lá é uma conta muito muito alta um milhão daqui a pouco para sei lá tô meio doido tô fazendo as contas totalmente doidas mas para o negócio tá assim absurdo então eu tava vendo na TV os caras falando que ah não já estamos preparando aí a zona verde tal que já tem gente quase na amarela meu os caras tão preparando João o Natal eles não querem perder o Natal o papai dia do papai vai passar meio batidão vai não vai dar pra recuperar no dia do papai que é domingo agora né no Natal eles não vão perder acho que é um compromisso de honra né e antes ao Natal vai haver a eleição provavelmente em novembro não em outubro sei lá o primeiro turno então tá amarrado aí um esquema nas cidades e as cidades como feudos se fecharam nessa doença como comandantes das atitudes realmente a gente não tem um governo da União suficientemente forte pra falar é o seguinte ponto não temos e os governos estaduais são a miniatura do governo da União são outros governinhos que não tem peito pra falar é assim e ponto não passou-se para os feudos para as cidades o Al-Qaeda decidir junto a remela de 17, 18, 20, 30 vereadores o que fazer com no nosso caso aqui 300 mil que é gente pra caramba ou no outro caso tem 4 mil a cidade ou no outro caso tem 5 mil mas em todos os casos é a cidade decidindo e isso não é um problema das cidades das situações das cidades porque as pessoas vivem em trânsito nesse Brasil desde sempre lá lá nos Estados Unidos eu acho que na cidade de Detroit agora não vou lembrar mas semana passada aconteceu o que eles abriram lá fazer um teste eles abriram a principal escola da cidade com um monte de procedimento de segurança etc e tal não sei o que nem vou detalhar aqui mas são vários procedimentos inclusive não voltou todos os alunos tem todo um lance assim em 3 ou 4 dias depois a escola teve que ser fechada porque vários alunos ali foram diagnosticados com Covid e é muito interessante isso acho que o o João pode até falar melhor sobre isso porque a minha irmã por exemplo ela foi a suspeita de Covid dois dias depois de ela apresentar sintomas e é uma das questionamentos que a gente fez olha poxa mas não é 4 a 5 dias que apresentam sintomas aí os médicos falaram assim quando você tem uma saúde ótima mas quando a sua saúde está debilitada que é no caso da minha irmã necessitou mas podem aparecer muito mais rapidamente tem uma outra coisa interessante também é um dado no final de semana na Folha de São Paulo dizendo o seguinte que na cidade de São Paulo já que você citou porque existe uma discussão que fala que o vírus ele é democrático né e aí a gente precisa entender muito bem essa coisa democrática porque ele é democrática porque ele não escolhe classe social é mais ou menos porque aí vem esse dado que eu queria dizer que a Folha de São Paulo trouxe no fim de semana o bairro com maior contaminação na cidade de São Paulo é o bairro de Moema que é um bairro nobre da cidade ou seja é como se você dissesse o seguinte os ricos estão se contaminando mais porém o bairro que tem mais mortes é em Paraisópolis olha a diferença que é um bairro favelizado afavelado ou seja por quê? porque lá o sistema de saúde não chega quem mora em Moema o sistema também não chega eles não precisam esperar chegar é mais ou menos como acontece como aconteceu com o presidente vamos supor que ele tenha ficado com Covid mesmo porque sei lá até eu nem sei se esse cara é tão mentiroso mas assim o cara fazia três o cara fazia três exames por dia tinha fisioterapeuta 24 horas lá com ele pra poder fazer exercício no diafragma tinha inclusive de noite enquanto ele tava dormindo ele tinha lá clínico fazendo os testes alimentação tudo isso paga com cartão corporativo que é nosso aquele dinheiro lá e aí fica fácil fica muito fácil conseguir ainda mais considerando o histórico de atleta do rapaz então a gente precisa entender que o vírus ele pode até ser degumocrático porque na verdade o meu organismo ele é igualzinho ao do do Silvio Santos que é um cara rico e tal mas acontece que o acesso ao ao serviço público de saúde não será o mesmo e aqui não vai uma crítica ao serviço de saúde não eu sempre falo e vou reiterar os verdadeiros heróis é o seu João aí ó o João e os profissionais de saúde porque é sem recursos férias canceladas benefícios cortados sem acordo coletivo horas extras tudo indo pro banco equipes diminuídas porque tem muito profissional de saúde que está doente e até mesmo muitos que morreram não está havendo contratação e esses caras olha só são 2 milhões e 700 mil casos e 100 mil mortes o número é absurdo mas olha quantas vidas essas pessoas estão salvando e nós não estamos contribuindo você está falando aí o João não sei como é que é São Vicente São Vicente está assim João eu quando voltei de Campinas que eu fiquei um tempo em Campinas você estava lá na militância quando eu voltei voltei na hora do almoço falei pô não vou cozinhar vou pegar um rango aí fui aqui no restaurante que tem duas quadras daqui e o cara eu fiquei assustado tinha todas as mesas ocupadas e 6 pessoas lá fora esperando ela é uma família eu estou no restaurante o menino que aliás aliás ele é candidato a vereador do Solidariedade que é um partido é um partido bosta que tem aí que inventaram aí ele me viu no meio da rua e veio falar comigo eu chamei ele pô Ivan e aí pá não sei o que eu falei pô o que que aconteceu eu fiquei um tempo fora da cidade está acontecendo o que aqui não é que o prefeito liberou né tem umas medidas e tal não sei o que você vai almoçar eu falei vou vou separar uma mesa para você eu não quero mesa aí não você faz uma marmita para mim que eu vou levar e aí fiquei do outro lado da rua esperando ele trazer quando ele trouxe ele ficou até meio constrangido eu falei cara é o seguinte você deveria ser contra isso daí porque você está você está pleiteando um cargo eletivo onde você deveria principalmente prover a vida do cidadão dentro daquilo que é teu alcance e não não mas você sabe como é eu não sei como é que é não você estava entregando o delivery até outro dia delivery não falta lá e ainda cobra uma taxinha de entrega e tal não sei o que então assim é assim que está aqui o Gaudio vou falar do Gaudio que é um bar famoso aqui e tal não sei o que se quiser me processar me processa foda-se tem até foto de lá eu outro dia eu estava indo ali intensivizadamente falei pô não é possível parei gente dentro do deck lá do Gaudio chapado de gente fora na calçada eu falei não é possível e muita gente tomando cerveja comendo e tal não sei o que aí eu fico pensando porra será que eu não vou dizer que não é mas será que esse prazer de estar ali tomando uma cerveja comendo uma cepipe é muito mais importante do que a vida e para terminar no final de semana no final de semana teve lá o campeonato e e aí assim é gente não pensa que eu estou exagerando não é exagero não começo do jogo eu estava aqui liguei a tv para assistir uma série que eu estou acompanhando e na hora que eu liguei a tv estava passando o comecinho lá da da transmissão do jogo um minuto de silêncio aí eu fiquei curioso em saber porra por que um minuto de silêncio né falei vou esperar terminar o minuto de silêncio para ver se o cara fala terminou o minuto de silêncio o cara falou terminamos aqui o minuto de silêncio em em homenagem às vítimas de covid no Brasil mais de 90 mil eu falei peraí esses caras não estão respeitando a porra do distanciamento social e eles vêm falar de minuto de silêncio então quer dizer que se a minha irmã tivesse morrido hoje de manhã eles estariam homenageando ela 22 pessoas que são jogadores fora a comissão técnica ou o juiz se atracando ali e se resvalando para cá e se resvalando para lá ou seja se aglomerando que hipocrisia é essa aí eu fui comentar um camarada no dia seguinte ele falou assim não mas o meu time o meu time ele está ele está todo mundo recluso há 15 dias aí eu fui pesquisar de fato o Corinthians não sou corintiano não o Corinthians há 15 dias mantém os seus jogadores lá no CT eles não saem para nada são monitorados e etc ok mas os jogadores do Palmeiras não que vai fazer final agora eles treinam e vão para casa eles treinam e vão para casa eles treinam e vão para casa aí sabe o que pode acontecer contaminar todos os jogadores do Corinthians e esses jogadores do Corinthians tem parentes que tem parentes que tem amigos e é isso que está acontecendo então a gente vive na verdade não tem pandemia mais não tem pandemia acabou pandemia a verdade é essa falei demais não mas é verdade o que você está dizendo Ivan eu disse outro dia na rede social as seguintes palavras o Brasil ele não vai para frente porque nós somos ainda um povo muito indisciplinado nós não temos disciplina o suficiente para entender que uma situação delicada e que deveria até ser melhor imposta pelo governo esclarecida de uma forma muito mais clara mesmo assim mesmo que fossem fake news do governo eu acho que o nosso povo cada um tem que ter a capacidade de reflexão e pensar mas espera um pouco como é que essa doença acabou de uma hora para outra que eu posso me juntar num bar num restaurante ou a praia ou seja lá onde for se eu não podia antes alguns meses atrás que era que o nível da doença estava menor porque que agora que aumentou demais eu estou agora já não preciso mais usar máscara o que está acontecendo o mundo realmente está virado dos avessos então essa indisciplina do brasileiro o brasileiro não gosta de cumprir tarefas que lhe são dadas ele não acredita ele prefere acreditar no nada coisas que são fantasiosas da própria cabeça do que seguir alguma coisa principalmente num governo conflituoso desse você já sabe que o governo que quer te empurrar cloroquina parece que está até saindo a CPI agora da cloroquina para ver quais eram os interesses sombrios por trás desse ato de empurrar cloroquina para todo mundo mas eu estou assistindo isso e sorrindo sempre sorrindo sempre vamos lá por favor deixa eu só te perguntar uma coisa que você é um cara apto para nos tirar muitas dúvidas nós que passamos um pouco antes de Ivan mas Ivan também pegou uma um ventinho da história da ditadura lá do tempo duro você via que o governo duríssimo estabeleceu uma série de coisas em prol de olha 60 70 80 comunismo não isso vai estragar tudo bom aquele fantasma aí os caras tinham potência na união no governo federativo para estabelecer todas as metas e fazer-se cumprir governos estaduais e municipais e acabou inclusive eram governos estabelecidos na porrada era uma ditadura e não era uma democracia então você vai governar ali você vai dirigir a cidade ali e tal eleição de Araque pronto parece que depois de advinda a democracia entre aspas que nós nos tornamos não vermelhos ser vermelhos seríamos diferentes claro mas nos tornamos democratas em que você burguesel que tem fábrica que anda de poche escambau a quatro tem o mesmo direito que o coitado que mora aqui na palafita aqui do lado essa democracia ou mesmo direito bom você nós na democracia estamos sendo governados por pessoas que realmente não estão comprometidas com ninguém nem com nada a não ser com o fato de serem governantes ou seja estarem ali ocupando a cadeira de presidentes da república governador e prefeito você não tem uma sistemática de combate como você tinha em 64 para frente falando não comunismo tem que ser combatido senão ferra tudo muito pelo contrário os mesmos que em 64 botaram porta-aviões por aí para falar gente garante são os mesmos que estão falando lá em cima agora está sob controle a covid Trump falando isso ontem hoje está sob controle imagina que está sob controle em que lugar do planeta que está sob controle a covid e aqui temos o presidente e a tua turma que apoia falando não realmente temos que voltar à normalidade porque a coisa está diluindo se eu falei era uma só gripezinha tal e essa estatística é bem menos que a gripe espanhola é bem menos que o sarampo é bem menos então João você que é um cara democrático como Ivan como eu nós estamos à mercê de quem não tem pulso para esta doença já está comprovado e a doença também já comprovou que ela vai fazer um patamar dizimante aniquilante e não vai ter fim não vai ter fim não adianta porque a vacina estabelecida vai ser daqui a algum tempo e não vai ser milagrosa também já se sabe João explica para esse público que não anda de Porsche e não é burguês mas mora na Palafita está saindo quatro horas da manhã para ganhar se ganhar mil e quarenta e cinco reais por mês explica para esse povo o que é que está acontecendo que ele está fazendo de errado e que não está sendo ensinado por aqueles que governam e que deviam estar ensinando de verdade você está fazendo errado é isso então procure consertar é possível dar um toque desse João na prática vamos tentar vamos fazer um exercício beleza se eu não conseguir falar contento vocês podem complementar aqui a gente chega no consenso para quem ouve a gente em 64 nós éramos governados pela bala pelo chicote é o seguinte até 10 horas na rua qualquer um pego depois das 10 horas borracha não era assim Pio passou de 10 horas borracha aqui no Guarujá passava o jeipinho da base aérea essas coisas tudo a cavalaria e era porrada de quem estivesse na rua carteira e era aquela coisa agora sim e hoje antes eles nos governavam eles governavam a gente mantinha a gente sob controle através do chicote do poder bélico do poder de arma do poder de fogo eu posso te matar e te jogar em qualquer lugar e vou dizer que tu era subversivo seja lá o que for e hoje hoje não hoje eles não governam mais a gente através desse poder bélico ficou mais barato eles tinham que encontrar uma forma barata de governar a gente hoje praticamente é um governo militar concorda comigo boa parte do corpo do governo é um governo militar onde um general ganha o salário de general somado com o salário de ministro ele ganha os dois salários mas ele consegue fazer as duas funções ao mesmo tempo entendeu ele ganha porque falou olha eu quero ganhar e pronto acabou entendeu então tá assim então que forma que se governa o povo hoje através de fake news né eles conseguiram uma forma barata de iludir aquelas pessoas que já são que a gente chama de suscetível né porque tem pessoas que elas são suscetíveis a determinadas informações e se você colocar uma mil dez mil vezes assuntos parecidos você vai governar que você vai direcionar o pensamento daquela pessoa né e ela vai achar que aquilo é verdadeiro né porque se fez um pequeno sentido aquela notícia falsa pra ele ele vai ser nutrido de outras notícias falsas né que mudam um pouquinho só da engrenagem mas pra poder fazer aquele conceito de certeza na cabeça de cada cidadão então hoje a gente é governado dessa forma então respondendo então diretamente que você me perguntou pra quem tá em casa tem jeito de você saber se você deve ir pra rua ou não se você se atentar que você tá sendo governado pela internet você tá sendo governado por sites que te falam bobagem se as pessoas estão morrendo e morriam antes porque eles começaram a jogar quando as pessoas começaram a morrer não sei se vocês lembram algum abestado colocou saco de pedra dentro de um caixão e foi fazer aquele teatro ó tô enterrando pedra pra dizer que tá morrendo gente né então faz parte do teatro de convencimento pra essas pessoas que são suscetíveis a engolir sem mastigar notícias falsas né e aí quando a notícia verdadeira aparece eles foram doutrinados a dizer assim ah isso daí é daquele daquela fonte ou é daquela outra não confio ele não confia em nada mais porque ele foi doutrinado a confiar naquela rede bolsonarista de divulgação de informações falsas essa é a realidade então assim pra quem tá em casa e quer se proteger desliga um pouco a televisão desliga o computador faça um pouco de auto-reflexão pare e pense tenta refletir né tente refletir pra poder encontrar uma saída e saiba de antemão né é tá morrendo muita gente se você duvidar nisso o Ivan tá aqui que tá tá agora constantemente no hospital vá a qualquer hospital vai lá e pergunte ah como é que tá o Covid aqui né e depois você vai embora pra casa você vai ver como é que tá né a situação tá tão ruim mas tão ruim que muitas vezes a gente tem a impressão de que se acelera o processo de alta ou alta celestial ou alta dos sintomas pra poder receber o próximo né o negócio é muito dinâmico a rotatividade das pessoas ali é muito grande né ah mas então eu vou sair na fotografia com novos leitos eu vou abrir novos leitos ah legal bacana então a gente investe em saúde de uma forma que vai sair muito mais caro do que a gente manter essas pessoas em casa ou manter essas pessoas com uma circulação um pouco limitada ter ordem disciplina distanciamento álcool máscara né em vez de estar indo pro bar né o filho da mãe diz que não tem dinheiro que tá morrendo de fome porque eu tenho que sair pra ganhar dinheiro o dinheiro dele primeiro lugar onde ele encosta é no bar não é entendeu ah se eu não for pra rua quem é que vai me sustentar aí o cara sai vai pra rua pra onde que ele vai o bar entendeu vai a praia fica jogando peteca entendeu ele não ele quer sair na rua porque ele quer sair e o governo é que deveria dar esse amparo e não dá né ah então eu vejo assim eu vejo de uma forma muito preocupante porque é sério isso nós não queríamos que tivesse uma pessoa uma única pessoa que viesse a morrer por conta disso uma vida vale a pena uma só vale a pena né quando as pessoas não ligam pra uma só porque é uma eles passam não ligar pra mil porque é mil dez mil porque é dez mil né a cem mil sabe ah isso não tem mais daqui a pouco eles vão chegar nessa frase ah ele não tem mais jeito se morrer morreu mas ele não segue não segue orientações que são dadas em tudo quanto é lugar do mundo não segue né então é ao meu ver culpa do governo né porque é conflituoso e ele sabe como o Ivan disse tem pessoas contagiadas em todas as classes mas morrendo efetivamente sessenta por cento das mortes estão na eles estão dentro da classe pobre então o pobre tá morrendo mais né eu fico indignado quando eu vejo o pobre defendendo o ato dele morrer é isso que eu não entendo mas isso se justifica quando ele tá engolindo notícia falsa né então essa é a nossa situação esperemos que a gente encontre uma saída rápida ah deixa eu lembrar aqui antes que eu que eu me perca você falou do final de ano natal natal não é nem um problema porque é uma uma festa familiar onde você passa ainda dentro das suas casas tal agora e o Réveillon no Guarujá a cidade sai de 300 mil pra um milhão e meio de pessoas em cinco ou seis dias né porque que não se disse até hoje não se cancelou esse Réveillon né porque a doença com certeza vai chegar lá né porque que não se cancelou isso já o acúmulo de pessoas no Réveillon aqui é uma coisa insana é tanta gente que você não consegue andar dez metros levando quase quinze minutos né então é é preocupante eu queria ver respostas ou pelo menos a classe política dessa cidade pelo amor de Deus onde que essa gente tá eu não sei se estão em alguma caverna escondido mas o que a gente precisa é que eles dê amparo ao povo né tanto a pessoa que vem de fora pra passar Réveillon aqui contra o morador da cidade porque o morador da cidade vai sair vai ter uma população aumentada de cinco vezes e com certeza vai estar vindo doença junto deixando a doença junto porque o vírus fica no chão na calçada na maçaneta no dinheiro em tudo quanto é lugar ele permanece vivo por em média nove dias né então depois nove dias que essa população for embora essa quantidade de patógenos vai estar em tudo quanto é lugar aqui né colocando em risco mais uma vez a gente né e quem também não tinha nada pode muito bem vir pegar a doença aqui e levar pro seu lugar agora cadê o poder político o poder público que não se manifesta a gente precisa ter uma sabe nós temos que ter programação pra isso né ou vai dizer que eles vão dar máscara no Réveillon com as pessoas coladas aqui umas às outras Johnny veja só você Ivan aí o rapaz aí em questão né ou das arminhas ele veta ajuda financeira para profissional de saúde incapacitado por Covid pra ele e pra família né Johnny Ivan Ivan como um diretor sindical lutador corpo a corpo com o problema trabalhista tal e meu querido João terapeuta que briga corpo a corpo com a doença Covid e outras tal dá pra entender isso o cara achar que profissional que teve problema com a doença não tem que ter um auxílio isso é coisa de sindicalista cara isso aí eu até deixo pro Ivan que ele vai descer vai descer a lenha nessa o camarada é um campeão cara esse esse Bolsonaro é um campeão é incrível o cara é incrível eu vou fazer eu vou fazer aqui um breve resumo do que nós estamos nós estamos vivendo na Uzi Minas eu trabalho na Uzi Minas e não tem problema nenhum a Uzi Minas ter alguém na Uzi Minas vendo isso daqui em maio em maio não em abril nós fomos procurados pela Uzi Minas pra fazer um acordo coletivo de férias coletivas porque a empresa ela pode dar férias coletivas quando ela quiser e ela ela não precisa nem de negociação com o sindicato nem nada porém com as medidas 927 e 936 que são duas medidas provisórias que foram editadas pelo Bolsonaro elas se confundem elas permitem que se faça férias coletivas em algumas condições especiais por exemplo não pagar as férias deixar pra pagar depois nosso acordo coletivo prevê um retorno de férias então deixar pra pagar depois mas pra ela poder fazer isso essas condições ela precisa de negociação então ela procurou a gente falou mas ela procurou a gente porque nós denunciamos no Ministério Público que a Uzi Minas não estava cuidando da saúde dos seus trabalhadores não tinha máscara não tinha álcool em gel não tinha limpeza eficiente e aí já estava começando até os primeiros casos o primeiro caso de um trabalhador a Uzi Minas negou pra gente que ele de fato estava doente e tal bom o fato é que depois da denúncia ela veio com essa história vamos fazer o seguinte vamos dar feiras coletivas e nós temos 1.600 trabalhadores a gente deixa uns 200 aqui ou seja pra nós era bom e atirar mais de 90% do efetivo de dentro da usina na época em que o governo dizia que ia ser o pico e a gente viu que o pico está até hoje mas era a nossa crença na época e aí vamos fazer o que então vamos em prol disso ou seja da saúde do trabalhador a gente aceita então fazer esse acordo e esses a primeira pra ser o 13º que vem nas férias o retorno de férias deixa pra pagar tudo em dezembro pode ser? consultamos os trabalhadores todo mundo entendeu a ideia era ficar 30 dias em casa quarentena quarentena total beleza fizemos a gente viu que a situação não melhorou quando voltamos a produção foi diminuindo diminuindo as encomendas zeraram a gente tem fábricas por exemplo a Honda faz 3 meses que elas não fabricam um carro né então assim entendendo todo o sistema do lance da pandemia e tal não sei o que a empresa nos procurou pra dizer o seguinte ó precisamos fazer redução de jornada com alguns trabalhadores e precisamos fazer também a redução a a a suspensão não é a suspensão é afastamento remunerado esqueci agora o nome aqui mas é isso é licença remunerada licença remunerada para os trabalhadores das áreas não associais e que façam parte do grupo de risco porque ainda tinha esse conceito de grupo de risco e os outros a gente reduz a jornada com a consequente redução salarial essas MPs pelo governo o governo deu um trilhão para os bancos mas o trabalhador não quer dar porra nenhuma né queria o bolsa queria dar 200 reais e aí depois conseguiram aumentar para 600 e só conseguiram por influência dos partidos de esquerda é bom que você que está ouvindo saiba disso aí o que acontece a empresa chamou a gente para conversar e a gente achou que era razoável fazer aquele acordo primeiro porque não demitiria os trabalhadores segundo porque traria a eles uma estabilidade então se o acordo é de 3 meses eles teriam mais 3 meses de estabilidade o que é ótimo porque numa época de pandemia em que está tendo tanta demissão quanto mais fôlego a gente tiver para deixar esses trabalhadores empregados maior a esperança de que lá na frente a vacina venha o tratamento venha sei lá qualquer porra dessa daí aí a gente costurou um acordo assim eu não vou detalhar mas foi uma semana intensa de reunião todo dia era de noite era sábado era domingo reunião virtual tudo reunião com os em Minas e tal quando a gente fechou tudo direitinho o texto falamos assim ó nós vamos agora levar essa proposta para os trabalhadores se os trabalhadores aceitarem aí a gente assina um acordo no dia seguinte soubemos a informação de que os em Minas queriam demitir 900 trabalhadores dos 1600 900 e aí poxa aí a gente entrou em contato com a empresa ela no primeiro momento negou no segundo momento negou no terceiro momento negou e falamos assim a gente não vai fechar aquele acordo não mas como assim não pode deixar de fechar o acordo a gente não vai fechar um acordo prevendo redução de jornada e redução de salário baseado em duas MPs cujo principal objetivo é preservar emprego se você tiver intenção de demitir meu Deus não tem lógica isso a gente está tentando preservar o emprego e é por isso que nós aceitamos a redução de direito por um tempo determinado aí não teve jeito denunciamos ao ministério público na primeira audiência do ministério público gente isso aqui não é mentira não na primeira audiência do ministério público ela admitiu que ia demitir 900 trabalhadores o ministério público deu dois dias para ela repensar e falar assim o sindicato está correto por que o sindicato está correto porque existem duas medidas previsórias cujo objetivo é preservar emprego então vocês têm que primeiro fazer esse acordo e lá na frente se a situação não melhorar vocês sentam para conversar vou dar dois dias para vocês pensarem dois dias depois nova audiência com o ministério público a Uzi Minas manteve a sua intenção de demitir 900 trabalhadores falando que o caixa estava ruim que o mercado do aço está ruim e não sei o que está ruim e não sei o que está ruim o desembargador disse assim o promotor disse assim segundo os dados públicos do patrimônio líquido da empresa vocês têm caixa para manter os trabalhadores por 77 anos anos não é dias meses não com o patrimônio líquido que vocês têm vocês podem manter os trabalhadores da planta de combatão por 77 anos então vocês não precisam demitir ninguém agora é só 5 ou 6 meses que o sindicato está pedindo não a gente precisa adequar o nosso caixa e temos que demitir conseguimos uma liminar uns dias depois que impedia a empresa de demitir ela tentou caçar essa liminar uma duas três quatro vezes expediu o mandato de segurança na secretaria de segurança pública do estado de são paulo olha só que absurdo e aí não conseguiu o que que ela fez ela conseguiu fazer chegar essa questão nem teve a primeira audiência ainda que a primeira audiência está marcada para sexta-feira é o julgamento ela conseguiu fazer essa porra chegar num corregedor do supremo tribunal federal federal o nosso jurídico falou assim quando essa petição chegasse lá o cara devia ignorar isso que dizer abrir ele não só abriu como suspender o efeito da liminar que ela não tinha conseguido caçar em dois meses dois meses trabalhadores em casa recebendo por força dessa liminar e ela já demitiu 360 trabalhadores e ainda digo mais ela demitiu e semana passada a gente recebeu denúncias de que trabalhadores estavam sendo chamados a voltar por empreiteiras com salários menores o que a constituição proíbe num prazo de 180 dias aliás um ano e meio ou seja em 18 meses em menos de 18 meses ela não pode fazer isso ela tiver que recontratar um trabalhador tem que ser nas mesmas condições que ele estava antes de ser demitido nós fizemos uma reunião com ela extremamente tensa com todos os dados e as denúncias que nós tivemos aí desde que a gente falou isso ela parou de demitir e o julgamento está vindo agora quando foi na semana passada o presidente da Uzi Minas e eu estou resumindo muito a história eu juro pra vocês o presidente da Uzi Minas numa live falou que estava adequando a produção e por isso era necessário demitir olha como é que ela chama de ajuda doou 30 milhões de reais em mantimentos e em roupas pra comunidades carentes na realidade não fala que doou é que os trabalhadores né infelizmente enganados pela empresa levam os donativos né outra coisa também na segunda-feira a empresa anunciou o seguinte que ela vai investir 800 milhões no grupos em Minas a previsão no início do ano era de 600 milhões e agora já é de 800 na semana passada ela já anunciou que vai religar um alto forno lá em Patinga que estava desligado por causa da pandemia a produção volta tanto é que o meu chefe já falou que provavelmente no meados do agosto a gente volta a trabalhar e ela ainda mantém a ideia de demitir os 900 trabalhadores provavelmente pra contratar esses caras com salários mais baixos de alguma maneira né não sei como ela vai conseguir isso a lei não permite mas ela conseguiu fazer chegar a liminar lá no no corregedor não dá nem pra fazer uma petição contra esse juiz porque ele em tese é o cara que fiscaliza as ações do juiz do Brasil olha que absurdo e é isso que as empresas estão fazendo estão se aprovando isso a gente está falando do caso da Uzi Minas mas eu poderia citar várias outras por exemplo a Atlas Schindler que é uma empresa gigante de elevadores a Tissen Krupp a Igebasa que disse que vai pedir concordata então assim tem várias empresas metalúrgicas e eu acredito que em outros lugares também as empresas elas estão é esse e assim o governo a gente não vê um vereador a gente via a Rosana Valle e eu vou falar o nome dela aqui sim porque é o seguinte essa Rosana Valle quando a gente conseguiu eliminar ela ela tinha conseguido um contato com um desembargador em Brasília ela botou isso na rede social dela botou na tribuna porque ela intercedeu e tal não sei o que quando a liminar foi caçada isso já tem três semanas até hoje ela não deu um pio cadê você Rosana Valle na hora então de você colher os louros tá tudo certo e eu não tô aqui falando em nome do sindicato eu estou falando em nome do Ivanildo José da Luz filho eu não tenho autorização pra falar do sindicato numa live se antes conversar com a diretoria o que eu tô falando aqui é o que eu coloquei no meu face é o relato de um trabalhador porque eu também sou trabalhador e nenhum prefeito se manifestou nenhum deputado da região se manifestou nenhum vereador se manifestou esses caras não tão nem aí pro trabalhador brasileiro não tão nem aí pro cidadão comum brasileiro e a gente vai esperar o que desse governo fascista fascínora essa criatura decrépita essa criatura bijeta chamada Jair Messias Bolsonaro é esse tipo de coisa mesmo então assim todo esse meu relato é só uma faceta do que tem acontecido nesse país uma faceta que se desdobra em muitos outros exemplos entre os exemplos esse da manchete que o Pio acaba de falar aí profissionais de saúde que estão doentes estão na linha de frente deveriam ser homenageados todos os dias e é simplesmente tratado como um lixo por esse governo que é um lixo esse governo é um lixo e eu falei demais de novo mas assim ó é muito tá muito difícil viver nesse país tá muito difícil ser trabalhador nesse país tá muito difícil ser cidadão nesse país você não tem respaldo de ninguém então gente a gente precisa dar as mãos aqui ó a gente precisa se unir nós aqui com nós mesmo porque se a gente não fizer isso de lá não virá essa ajuda não virá essa salvaguarda o que vai acontecer é que a gente vai ver os nossos filhos irmãos e pais morrendo com essa doença morrendo de inanição morrendo no desemprego e cada vez mais pessoas nos sinais vendendo bala porque é a única alternativa que resta pra eles é isso falei demais hoje eu falei muito mas tá certo eu tô aqui ouvindo você falar Ivan né e eu tô aqui com os olhos brilhando porque você deu uma aula de sindicalismo e uma aula de cidadania aqui pra gente que é pra gente poder entender qual é o cenário do Brasil hoje outro dia eu precisei ir pra pra São Paulo até eu não participei da live com o Pio porque eu falei pra ele que eu precisava escrever uma chapa pra concorrer aí ao conselho e tal e eu tive que ir a São Paulo numa terça-feira cheguei lá eu já tinha me assustado logo no começo de 2019 né que eu comecei a verificar as pessoas morando naquela avenida dos bandeirantes com barracas com tendas eu falei será que isso aqui é um camping ao ar livre que legal me sinto na Finlândia agora que legal que o campismo na Finlândia é muito grande né mas não era não era a quantidade de pessoas né que eram pobres né mas que tinham só casa ou que conseguiam pagar um pequeno aluguel e hoje eles entraram na classe de pessoas em extrema miséria que só consegue ter uma barraca e ir pro meio da rua ver se ele consegue viver o dia de hoje ou o dia de amanhã no máximo né eu fui até a Cincinnati Braga com a Avenida Paulista tem ali um shopping ali de um xingueling ali eu gosto de dar uma passada ali quando eu tô fazendo tempo meus amigos nossa que dor no coração que é né porque tem pessoas que passam com uma certa naturalidade mas eu observo os pés eu observo as roupas eu observo dentro da barraca das pessoas morando quantas pessoas tem crianças pequenas sabe mulheres homens numa situação morando na calçada com a calçada sabe na calçada ali da Avenida Paulista né nós chegamos a um ponto de miséria que esse governo tá produzindo ao nosso povo e que ninguém eu até falei outro dia vai me desculpar a ironia eu falei assim olha eu acho que nós do campo mais progressista que nós que lutamos por um pouco mais de equilíbrio social para reduzir essa desigualdade eu acho que nós deveríamos deixar o auxílio ser de 200 reais do governo né para para que a gente pudesse ter realmente o que acontece hoje são 600 reais dados as custas da luta da esquerda né mas a proposta era de 200 e hoje o governo diz que é ele que tá dando os 600 quando ele foi obrigado né foi pressionado politicamente para dar esse tal auxílio e que já quis cortar por várias vezes a sua sua ampliação para os próximos meses então assim realmente Ivan a situação trabalhista no Brasil tá uma situação horrível talvez eles quisessem copiar a situação do trabalhador chinês da década de 90 trazendo para o Brasil para ver se eles conseguiriam ganhar mais dinheiro tendo caçado todos os direitos trabalhistas caçado férias sábado domingo feriado jornadas de 16 horas então a gente vai voltar lá o tempo da revolução industrial das cidades negras aquela coisa toda né e ninguém se apercebeu disso mas eu falei para o Pio na outra fala antes nós éramos controlados na borrachada o povo trabalhador né o povo brasileiro tem como inimigo o seu próprio exército se vocês não assistiram ainda aquela o Greg News que fala assim ideologia de general é a última uma das últimas que ele fez e ele faz um apanhado maravilhoso sobre essa relação do nosso exército das nossas forças militares que não tem capacidade de atacar país nenhum pelo mundo né em contraposição ele gosta de atacar o próprio povo o único inimigo do nosso exército é o povo ele não ataca mais ninguém ah se for vocês forem pensar em ter um em colocar o impeachment de Bolsonaro né ó isso aí não vai dar bem porque eles já começam a lançar aquelas aquelas falas tradicionais do do campo militar de uma forma que que queira dizer alguma coisa né ameaçando o STF ameaçando o congresso né então essas falas medíocres de um exército que só vive às custas do povo né porque estão fora da da defenderam a reforma da previdência para o trabalhador para todo mundo para eles não nós estamos fora da dessa reforma trabalhista né melhor só John estamos aí com aquela fala anterior então vão deixar tudo armado para o Natal Réveillon não vão deixar passar de maneira nenhuma não pode até o Natal não pode enquanto não pode que existe essa proposta Ivan e João governo estudando aí a prorrogação desse auxílio emergencial até dezembro por quê porque acabou o dinheiro aí não tem emprego não tem que fazer esse retorno tá uma palhaçada e se sabe que vai dar mal vai ter que bloquear de novo né vai enlocar todo mundo em casa novamente é a regra que vai acontecer então eles planejam quando eles querem para o que eles querem ao invés de falar se temos como tem aí o citado os eminas aí com capital para 77 anos sei lá a empresa que o Ivan citou o Brasil deve ter para 200 milhões dinheiro para décadas não deve ser para um dia nem para um mês então ao invés de tudo ter sido colocado nesse parâmetro olha o que vale é realmente cercar e não deixar esse vírus se instalar e até chegar essa vacina e vamos manter o povo quieto vamos manter o povo comendo com saúde vamos dar o que fazer para todo esse povão etc e tal vamos cuidar que a nossa função resta administrar o que é desse mesmo povo não foi rolando rolando de gripezinha em gripezinha o negócio foi indo até que estamos em 2 milhões de contaminados 100 mil mortos etc aí o cabra me vê que dá sim até dezembro para pagar 600 que era 200 mas vamos pagar mais 4 5 meses sim porque vem o Natal fim de ano e vai dar muito mal para esse governo arrastar essa pandemia que de repente vai até 2022 e chegar lá sem voto porque não conseguiu fazer nada então João e Ivan isso aí não é o retrato entendeu de que realmente o governo saiu de cena o governo federal falou vocês que se virem aí o problema é de vocês aí viu o Suman o Walter Suman o problema é de seu dessa cidadezinha aí Pérola Negra aí Guarujá Vicente Carvalho ou não sei o que vocês aí se se virem o problema é das cidades não é da União o problema da União é esse nós podemos dar um auxílio emergencial porque aí nós aparece grandão na foto que a gente sustentou o país que é uma mentira o dinheiro nem é deles nem eles sustentaram ninguém mas vocês acham que nós vamos ter sarvação até o Natal ou até o Natal Jesus chegou e acabou com essa bagunça aqui eu acho que os caras devem estar botando muita fé na vacina porque a Universidade de Oxford tem aí a perspectiva de que essa vacina sai entre setembro e outubro aliás é bem interessante esse dado porque porque ela disse que tem capacidade de produzir até o final do ano 400 milhões de doses os Estados Unidos já compraram todas que aí essa coisa da ganância né você tem um país que compra tudo e é claro que quem vive nos Estados Unidos está aplaudindo né porque os americanos vão ficar imunizados mas e o resto do mundo e até agora essa Universidade de Oxford não não disse se vai compartilhar o resultado a fórmula porque a gente se a gente se nós fôssemos mesmo é tivéssemos um mundo por exemplo comunista ou socialista que muita gente fala que é do capeta do demônio certamente essa fórmula seria compartilhada com todos os laboratórios do mundo para que cada país tivesse a autonomia de fazer a sua própria produção porque ninguém ia estar preocupado com lucro antes da saúde da vida e do bem estar e é isso que a gente precisa entender sabe é assim esses caras devem estar pensando nisso agora o brasileiro a gente tem vários problemas a gente aqui às vezes fala né João que o comércio não devia abrir que as pessoas não deveriam se aglomerar e o João falou aqui duas ou três vezes se a principal recomendação é o distanciamento social e a gente nem fala nem em isolamento porque o isolamento ainda seria até melhor venceríamos mais rapidamente essa doença mas a gente sabe que tem serviços que precisam ser feitos a gente não consegue fazer um isolamento de fato 100% mas o João falou várias vezes aqui o que o governo deveria fazer criar políticas para fazer com que aquilo que é essencial chegasse na minha casa e que todas as pessoas que tem negócio e comércio tivesse a condição de oferecer esse tipo de serviço então se por um lado as pessoas estão se aglomerando em pastelaria e ninguém precisa comer pastel e o João ainda que é médico vai dizer que não é bom nem comer pastel porque faz mal aumenta colesterol obesidade tudo mais hipertensão e toda essa porra toda a gente se aglomerar na frente de restaurante quando a gente pode fazer nossa própria comida em casa ou ainda pedir uma marmitinha para não ter que se expor que aí chega aqui o motoboy ele traz a sacolinha a sacolinha você joga fora a marmita você passa um álcool ali por fora matou o vírus acabou você come tranquilamente quer dizer se por um lado a gente tem essa praia e não sei o que por outro lado também né João a gente tem o sorveteiro que não consegue receber o auxílio emergencial e a única alternativa que ele tem já que o governo está pouco se fudendo para ele é ir para a praia do Guarujá né vender o seu sorvete para poder defender algum porque as contas dele não para de chegar então assim eu entendo eu mesmo tenho condição de não ir para a praia e me aglomerar eu não vou mas se eu tivesse desempregado com as contas chegando minha família faminta será que eu não ia também pegar um carrinho de sorvete e aproveitar o fim de semana de sol para poder pegar uma grana então também tem esse outro lado e muitas vezes a gente faz a crítica que eu não acho que a gente está errado em fazer a crítica não porque tem muita gente se aglomerando sem necessidade tem sim tem quem se aglomera por necessidade mas a maioria é por não necessidade mas e aí por outro lado também tem aquele cara você falou aí das palafitas né das pessoas que estão lá em cima elas precisam comer o assílio emergencial olha está uma briga para conseguir o Jairo Telles que é o cara que edita os vídeos lá do canal ele nunca conseguiu pegar uma parcela e ele é profissional liberal ele está desempregado ele cumpre todos os requisitos não caiu até hoje uma parcela dele ele precisa comer ele tem uma mãe doente precisa comer aí o que acontece ele não foi na praia vender nada porque ele tem essa consciência está se virando do jeito que dá ele mora numa comunidade lá do Rio de Janeiro uma comunidade inclusive que semana passada rodou um vídeo de uma galera num jipe com um monte de fuzil vocês devem ter visto é da comunidade onde ele mora aí se ele resolve num átimo de desespero pegar uma caixinha de isopor botar um monte de sacolé chup chup dentro e ir pra praia lá em Copacabana fica muito difícil de julgar né João ele sabe do risco ele sabe que pode adoecer que pode levar aquela doença pra casa onde ele vive com a mãe idosa mas e aí o estômago continua gritando e o governo tá pouco se a verdade é essa tá pouco se fudendo pro Jairo eu ia te falar eu ia te falar exatamente isso qual é o problema de toda essa fala né o problema é o desamparo do governo né eu acho que eu já cheguei aqui e eu não em alguma oportunidade eu já falei sobre aquela tal da renda básica cidadã que não é uma invenção brasileira é uma invenção que vem lá do renascimento passou por vários países no mundo países ricos países pobres países miseráveis né essa renda básica já passou né e pra que a gente tenha ideia não sei se vocês sabem disso existe em economia um um fator chamado efeito multiplicador só pra gente ter ideia ah o que que é isso é o que que tem a ver isso com o meu assunto é gente é isso tem a ver com o governo dar o dinheiro para as pessoas isso é ruim ou isso é bom para a economia o governo vai quebrar a economia vai quebrar os comércios vão quebrar ou a gente vai melhorar a situação de todos em vez de botar o cara com uma caixa de sorvete indo à praia né quando você pega só vamos pra gente ter ideia efeito multiplicador ele é um efeito onde você utiliza por exemplo um real em determinados gastos de governo e esse real gasto ele tem o poder de aumentar o PIB né vamos por um exemplo você pegar por exemplo o gasto na previdência você pega um real gasta com a previdência com a previdência social esse um real ele aumenta o PIB em 52 centavos pô que legal eu peguei um real né e consegui aumentar 52 centavos no PIB isso teve um efeito bom pra economia é é exatamente isso ah e se eu entregasse então uma renda para que essas pessoas independente dela tá trabalhando não trabalhando se eu entregasse essa renda é pra todo cidadão de uma cidade né o que que isso melhora a economia daquela localidade pra cada um real um real que nós gastássemos por exemplo com uma renda básica o PIB do país ele aumentaria 1,19 reais 1,19 bom então peraí eu tô investindo um e além daquele um investido eu tô ganhando mais 1,19 é isso que a gente deveria esperar incentivar na economia local né por que que eu tô puto da vida porque o vereador do Guarujá de São Vicente deve ser a mesma coisa de todas as cidades aí deve ser a mesma coisa ano eleitoral o pessoal fica com essa boca que põe um esparadrapo ou deve ser costurado na boca do sapo porque ele não abre a boca pra nada e o que que acontece a gente tem é a possibilidade daquele engajamento de uma câmara atuante e dizer o seguinte olha realmente aqui nós temos uma união de vereadores que realmente nós estamos brigando pra que a gente tenha essa renda básica em Guarujá né tô eu falando aqui de renda básica desde o começo do ano né defendendo esse troço porque isso é é o uso da inteligência pra melhorar a vida das pessoas sobretudo do mais pobre teve uma tinha uma economista chamada Mônica Bollet e ela dizia o seguinte olha dinheiro na mão das classes mais pobres elas não viram economias né o sujeito pega o dinheiro e gasta todinho farmácia comida roupa ele gasta né quando a gente compra um saco de arroz de feijão né ali tem embutido 17,24% é 17,24% de impostos que é de consumo ah mas se o cara gastar de pinga melhor ainda porque a pinga tem um imposto de 81,87% então mais ainda o governo vai arrecadar deixa o pessoal beber tô brincando claro né mas o o dinheiro na mão do do povo ele acaba tendo um fator multiplicador dentro da sociedade dentro da economia sobretudo na economia local onde você recebe você aplica o cara do mercadinho o cara do açougue o cara da quitanda da padaria recebendo esse dinheiro você melhora a vida do comerciante para essa choradeira do cara ficar aí com esse nhe 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 mas fica com esse nhe nhe por conta do governo que é um governo concordo você pode colocar um por escrito Ivan que eu vou assinar embaixo as tuas palavras é um governo incompetente e mais as palavras que o Ivan já usou entende é isso deixa eu te dar um dado então agora dentro disso que você acabou de falar porque eu acabei de receber aqui uma mensagenzinha e essa mensagenzinha diz o seguinte eu vou ler aqui então não vou ver nem a cara que você vai fazer mas está aqui a manchete é cadê a manchete meu Deus do céu não pode não pode sair não está aqui medida provisória do saque emergencial do FGTS perde validade e trabalhador fica no limbo segunda matéria que eu li rapidamente é aqui por pressão do Planalto a a a solidariedade DEM MDB PL essas tranqueiras esses lixo aí votaram para retirar da pauta hoje é o último dia ou seja o trabalhador não vai ter como sacar os mil e quarenta e cinco reais que estavam previstos e qual é o principal argumento o principal argumento é isso aí injetaria cento e vinte bilhões na economia até o final do ano porém é um dinheiro muito importante para a aquisição da casa própria e aí a gente não pode tirar esse dinheiro do cidadão que ia comprar a casa própria aí a gente tem várias coisas aqui né primeiro esse dinheiro não é do governo esse dinheiro é nosso que está lá né então o governo não dá e aí tem esse negócio que um detalhe que eu não falei da Uzi Minas quando eu comecei o meu relato eu falei o que que lá no início a gente fez um acordo aonde ela não onde ela deixaria de pagar nas férias em abril e maio para deixar de pagar em dezembro e aí ontem ela enviou um comunicado para nós assim reconhecendo a dedicação dos trabalhadores mesmo numa época tão difícil quanto essa que estamos vivendo a Uzi Minas resolveu antecipar a primeira parcela décimo terceiro o retorno de férias e os 30% como assim é direito nosso como assim Uzi Minas Uzi Minas pelo amor de Deus está reconhecendo a minha dedicação me pagando aquilo que tu é obrigado a fazer e só não fez quando deveria porque é um acordo que te permite fazer em dezembro e aí uma segunda questão da onde você tirou dinheiro se desde então a gente não produz tanto não produz que você não queria discutir MP e demitiu 300 trabalhadores e quer demitir mais 500 ó pelo amor de Deus então esse dinheiro do FGTS João e Pio é meu é nosso esse é o primeiro segundo esse dinheiro como o próprio o próprio nome já diz fundo de garantia do trabalhador esse dinheiro jamais deveria jamais deveria ser utilizado para casa própria é outro departamento é outro lance é outro ministério é outra secretaria é outro tudo esse dinheiro tinha que ser aplicado para que com os lucros dele devia ser fosse revertido para melhoria das condições do saúde do trabalhador para capacitação dos trabalhadores para melhoria das leis para por exemplo encher o ministério de trabalho ah mas não existe mais ministério de trabalho é verdade mas encher lá com fiscais do trabalho para poder ir nas empresas e verificar o que as empresas estão fazendo de errado e não pense que é pouco não eu trabalho no sindicato a gente está tendo um trabalhador doente sendo demitido a gente teve um trabalhador recentemente que eu não vou dizer aqui a empresa não vou dizer o trabalhador que ele teve o pé amputado por conta de um assinio de trabalho e a empresa não está pagando um curativo para o trabalhador um curativo para o trabalhador e esse trabalhador inclusive só falava mal do sindicato e hoje o sindicato é a única instituição que está dando salvaguarda para ele então outra coisa também que eu não sei se o Pio e não sei se o João sabe como o NSS não está fazendo perícia presencial todo trabalhador que requer auxílio doença por afastamento sei lá não sei o que ele vai receber um salário mínimo ah mas peraí vamos entender isso aí o Ivan recebe 5 mil reais não recebo não recebo nem metade disso mas vai lá o salário do Ivan vamos falar do João né Pio que tem um salário maior aqui o João recebe 10 mil reais aí o João ele trabalha ele é 10 mil reais e tal ele fica doente ou se acidenta como esse rapaz perdeu o pé aí o médico diz assim João você vai precisar de 6 meses João para você se recuperar legal beleza aí o João vai e consegue o benefício do afastamento pelo NSS porque hoje é tudo online computador é uma briga vocês não sabem a briga que é mas consegue toda a documentação só que o NSS não vai fazer perícia no João porque o NSS não está fazendo perícia presencial a previsão é de começar a fazer perícia a partir do dia 24 de agosto essa é a previsão então o que que vai acontecer a NSS vai olhar a documentação do João tudo online vai dizer pô João está tudo certo benefício concedido faltando perícia presencial a partir daquele mês então o João vai receber 10 mil reais não ele vai receber mil é o salário mínimo 1.045 se depois que voltar se é que vai voltar no dia 24 de agosto considerando toda a fila que já deve ter lá e conseguir chegar e falar assim João a tua perícia vai ser dia 15 de outubro então o João vai receber um salário mínimo em agosto um salário mínimo em setembro ou seja ele já se fudeu por dois meses quando for em outubro se o perito achar que você realmente faz jus ao afastamento aí ele vai deferir integralmente o seu pedido e 30 dias depois você vai receber o retroativo a diferença ou seja você vai se ferrar três meses seguidos o teu cartão de crédito não vai entender isso não a tua conta de luz não vai entender isso não o teu aluguel o locatário lá também está ferrado ele não vai entender isso não a tua conta da internet a tua conta do Netflix a tua conta do telefone não vai entender isso não a tua geladeira não vai ter o poder de multiplicar os teus mantimentos nem o teu armário e você vai ficar três meses recebendo o salário mínimo essa é a nova medida do INSS aí quando você vai perguntar como eu tive a oportunidade de perguntar para a superintendente do INSS aqui da Baixada ela disse assim é muita fraude porra é para isso que deveria ter governo competente para fazer com que fraude não existisse e eu não fosse penalizado pelo criminoso ali que frauda o INSS como 70 mil pessoas que não precisam do auxílio emergencial receberam o auxílio emergencial então é isso olha só o que a gente vive nesse país nós a palavra foi perfeita João desamparo desamparo nós estamos desamparados mas peraí Ivan o cara recebe 10 mil reais também né porra a questão não é essa eu não estou aqui para discutir o mérito do salário do cara ele está vivendo com 10 mil reais todo mês agora você pode fazer qualquer se o cara recebe 2 mil reais que é o meu caso então por 3 meses eu vou receber metade do que eu recebo olha só o rombo que isso vai fazer na minha vida financeira e quando chega lá no terceiro mês se eu tiver a benção do perito deferir o meu pedido eu não vou o meu cartão ele vai me cobrar com juro a minha a CPL PFL vai me cobrar com juro a Sabesp que está só dando chapéu em vocês aí no Guarujá né João vai cobrar com juros a meu mobiliária vai cobrar o meu aluguel com juros a Netflix eu vou ter que parar com a Netflix porque eu não vou de Netflix né sem nem se eu vou ter energia para ligar a TV ligar o modem então olha o que a gente está vivendo é isso falta amparo eu quero pedir licença para a mesa porque estamos chegando na última hora da a última volta do parafuso estamos mais meia hora até as dezoito eu queria lançar mão aqui sem deixar de falar disso pelo amor de Deus João Covid 19 entre as seis vacinas mais avançadas do mundo o Brasil tem quatro versões em andamento pode legal não vamos nos ater a matéria em si não importa isso ficarmos falando opa Pio você cresceu não na boa então não importa falar especificamente de quem é de quem não é interessa é o seguinte João até dezembro desencruamos uma vacina para contentar esse mercado financeiro ávido por lucro e que precisa botar essa turma para trabalhar para ter lucratividade no investimento financeiro etc e tal ou você acha João que as vacinas são ainda uma balela vamos lá olha que assunto bacana da gente comentar aqui de um outro ponto de vista a gente realmente tem vacinas mais avançadas tem a vacina o Ivan estava falando aqui da vacina ser um bem público isso foi uma proposta da vacina da Modena da Modena não da uma das vacinas chinesas esqueci o nome agora enfim mas Sinovac 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 então a China declarou a vacina dela como um bem humanitário um bem humano onde eles vão disponibilizar o processo o procedimento de produção já tem um acordo com o Instituto Butantan e o Instituto Butantan de São Paulo porque na verdade o governo de São Paulo se adiantou ao governo brasileiro acabou fazendo um negócio é um negócio da China claro né agora vai dizer que é comunista também vai mudar de lado agora mas a vacina da China é a vacina da China todas essas são vacinas produzidas com aquilo que há de mais consagrado na produção de vacinas no mundo ou seja você faz com essa metodologia o sarampo você faz com essa a vacina para o sarampo a vacina para a cachumba para a rubéola para N outras doenças a velocidade que isso está acontecendo jamais foi vista na humanidade porque como matava por exemplo o ebola demorou 10 anos para ficar pronto porque estava matando negro na África o que é matar negro na África você não tem problema entendeu então pode deixa deixa por um bom tempo lá e matou um milhão e meio de pessoas agora a gente tem tendo essa a vacina tem um grande problema pode ser que ela chegue realmente antes do final do ano mas ela tem uma elas tem todas elas tem uma taxa de eficácia entre 90 e 94% aí você pega o total da população brasileira 204 milhões de pessoas se você atinge 95% de eficácia da vacina legal e os 5% se a gente for jogar cruamente esse dado a pessoa vai tomar vacina mais 10 milhões e 200 mil pessoas que tomaram a vacina poderão estar dentro desses 5% onde a vacina não faz efeito então 10 milhões de pessoas você já consegue calcular que é muita gente então por isso que as palavras do diretor lá da do presidente da Organização Mundial de Saúde elas foram essa pode ser que essa a solução para a covid não tenha nem se chegue a isso porque vai chegar a vacina vai salvar uma parte das pessoas mas ainda assim vai ter um percentual que ainda será afetado por essa doença então não é uma vacina que erradica 100% ela ainda não chegou nesse nível pode ser que lá para o futuro ainda se aperfeiçoa isso mas ainda pode ser que tenhamos a necessidade de um certo tanto de cuidados de uso de máscara lavagem das mãos os hábitos de higiene pode ser que eles modifiquem bastante ainda mesmo frente a vacina estando sendo distribuída no Brasil ou no mundo inteiro né então uma notícia boa e uma notícia ruim né então pode ser que no final do ano a gente já tenha essa vacina mas mas mais uma vez mais uma vez mais uma vez você vai esclarecer melhor até mais uma vez os que tem dinheiro vão sair à frente porque esses 10 milhões por exemplo de pessoas aqui né a gente está analisando os dados cruamente como você falou então nós teremos aí 10 milhões de pessoas hoje nós temos quase 3 milhões quase 100 mil quase 100 mil mortos né então a gente ter aí em torno de digamos aí 3% de mortos né em relação aos casos confirmados então nós teríamos ali por volta de 300 mil mortos né então nós teríamos 10 milhões de pessoas em que essa vacina não faz efeito e dessas 10 milhões se a gente comparar os dados de agora a gente teria 10 300 mil mortos beleza ok é mas existe lá o tal do exame sorológico né que vai dizer se aquele cidadão que tomou a vacina criou anticorpos ainda que seja temporário a vacina dura um ano igual a da gripe por exemplo e tal né mas esse exame hoje ele custa em torno de 450 reais se eu não me engano ou seja mais uma vez quem vai morrer é o pobre porque o governo não vai fazer exame sorológico em nenhum de vocês e em nenhum de nós se você não tiver 450 pila pra fazer isso daí e saber se você vai poder sair na rua tranquilo mas aí tu tem a tua esposa aí tu tem o teu filho ou talvez dois filhos e aí tu vai ter dois mil reais pra poder pagar esse exame então é mais ou menos isso né João é exatamente então você vê que a vacina ela pode ser uma grande esperança nossa e mas a gente ainda vai ter que ter um certo cuidado né nós vamos ter que ter um certo cuidado com com a higiene com tudo com tudo que advém né porque não é certeza ainda da realmente da eficácia ser 100% né então a gente vai ter que aguardar isso pro final do ano mesmo agora você falou do governo paulista que sai na frente né ali existe uma briga gigante entre o Dória né eu chamo ele de Dória aventureiro no meu face né sempre chamo ele de Dória é Dória aventureiro é o Bolsonaro eu chamo ele de minto com N maiúsculo só o N o N de navio maiúsculo o resto tudo minúsculo ou então de presidento né o filho dele eu chamo de Débil Ardo e por aí vai e o PL eu chamo de o PSL é partido somente Larápios porque é o que tem lá né uma corja e assim eu vou ele é ele é o é presidente da Reles Pública Tupiniquim né porque é isso que é o nosso país na mão desses caras o que eu queria dizer é o seguinte que na semana retrasada eu acho até escrevi isso no meu face teve gente contestando e tal que é o seguinte o governo americano americano não governo estadunidense porque americano somos todos nós né e não é porque a gente tá aqui no sul que a gente é menor não mas é americano também então o governo estadunidense vive querendo praticar sanções comerciais à China eu não tô aqui entrando no mérito se a China é um país bom se não é não tô entrando nesse mérito aqui e inclusive na Organização Mundial do Comércio ele tenta fazer ali vários embargos comerciais e tal e tenta descolar aliados o Bolsonaro nosso querido é presidente né quando ele soube disso ele ligou para o Trump falou pô Trump eu quero te apoiar nessa parada aí o que mais faz e aí o Trump falou assim ó é o seguinte é só você começar a criar sanções comerciais contra a China e aí tu vai estar comigo aí amigão não é nóis beleza aí o Bolsonaro porra belê vamos assinar esse acordo aí aí o Trump já ali na esteira aqui o Trump né eu chamo o Trump no meu face de Donald Trapo porque é um trapo humano aquela criatura né aí ele o Trapo falou assim para o minto pô amigão mas já que tu tá com toda essa boa vontade dá pra fazer umas sanções comerciais com o Irã também aí o Bolsonaro é nós temos uns negocinho aí com o Irã dá pra fazer também é nóis bora bora tranquilo bom dados dados aqui concretos e objetivos a China compra do Brasil perto de 40 bilhões de dólares anualmente os Estados Unidos compra 10 4 vezes menos não chega nem a 10 certo mas o Bolsonaro né eu não vou dizer que é a expressão que eu usei no meu face que é uma expressão muito chula mas é uma expressão bem chula né puxa o saquinho do trapo lá e sobre o Irã que negócio que o Brasil tem com o Irã a Embraer está finalizando a compra de 150 jatos fabricação entrega e manutenção de 150 jatos segundo os especialistas na área esse negócio mantém os empregos da Embraer por 15 anos e aí essa semana já se discute no Irã desfazer esse negócio e a China provavelmente se vê que vai engrossar mesmo o carro beleza não vou comprar de você então vou comprar de outro e nós que somos submundo porque a gente só vem de matéria prima matéria prima do país dá dinheiro porque o agronegócio ele é um negócio seu no Brasil é o que salva a economia brasileira está sempre em alta dá dinheiro para quem é dono do agronegócio para quem tem fazenda para quem tem propriedade porque matéria prima não dá dinheiro para o cidadão comum não o que dá dinheiro é produto acabado uma coisa é eu vender laranja quanto é que custa uma laranja na lavoura um centavo dois centavos outra coisa é eu vender o suco da laranja é eu vender a geleia da laranja é eu vender o refrigerantinho de laranja é eu pegar a casa e fazer ração e vender a ração isso dá dinheiro então esse é o presidente que nós colocamos nós não né é que eu coloquei esse cara eu coloquei lá mas esse é o fila da mãe que a gente colocou lá olha olha o absurdo está interessado em que esse cara meu está interessado no que pô que humanidade tem esse homem a semana passada ele editou uma lei tirando os privilégios de atendimento aos índios da região amazônica ele fala assim ó o seguinte o índio não tem mais prioridade no atendimento do SUS é um absurdo se o índio é brasileiro é cidadão tem que ser igual gente aqueles aqueles cidadãos brasileiros aquelas vidas vivem em lugares extremamente longínquos sem acesso a nada ele só tem um pajé pajé e uma galerinha de ONG é só o que eles têm quando você faz uma lei como essa você bota ele você não coloca ele na frente da fila você coloca ele lá atrás se ele chegou por último e esse índio vai morrer esse indígena vai morrer é esse tipo de cara que está lá é esse tipo de cara que está lá inclusive assessorado por gente da mesma laia da mesma estirpe mais uma vez eu vou falar a frase que eu falei aqui hoje umas quatro vezes olha a fase em que nós estamos vivendo uma fase tão ruim que até outro dia eu estava falando muito força covid quando disse que ele estava doente espero que seja verdade força covid força coronavírus e o filho da mãe não morreu fez três testes e os três testes deu positivo e o filho da mãe não morreu e muita gente não pode desejar a morte de ninguém olha que você é espírita olha que Jesus ó se esse cara morresse olha o bem que ia fazer para a nação mas antes ele tinha que contaminar todo mundo que está ali e agonizar os 15 dias porque só morrer também não vale porque eu quero rir os 15 dias vendo ele sofrer que dureza de coração não é dureza de coração não quando você tiver uma pessoa próxima de você doente você vai mudar de opinião e eu vou dizer para vocês então a minha opinião é a seguinte se ele tiver com a infecção pulmonar que ele falou que estava anteontem que dessa vez o coronavírus tenha força e faça bem o seu trabalho Oi Ivan esse cara é aquilo que você falou ele é o mentiroso e o incompetente necessário aos empresários ele é isso ele não tem capacidade para dialogar nada o filho dele vendia hambúrguer porque aprendeu a falar um inglês chucro numa lanchonete dos Estados Unidos ele estava se candidatando a embaixador nos Estados Unidos essa é uma família de maluco que é um eles foram colocados lá justamente porque eles são aquela peça que representa aquela ignorância necessária para que quem está por cima deles consigam governar falar esse cara ele é todo vaidoso ele é todo cheio de defeitos morais a gente vai conseguir acertar ele de uma forma bem bacana então nós vamos conseguir doutrinar ele de uma forma legal foi meu você então porque eu sinto da sua avaliação realmente estamos próximos de algum resultado satisfatório embora tenha sido em tempo recorde acho que nunca ninguém ouviu falar numa vacina eficaz antes de 10 10 anos HIV com 40 anos ainda não tem acho que nem perspectiva oi deixa eu só completar então completando esse assunto da vacina e que o Ivan também deu um comentário se a gente nós temos 204 milhões de pessoas nós precisamos de vacina para 204 milhões de brasileiros não a gente precisa em torno de 43% da população sendo vacinada para que isso signifique um isolamento acontento para que o restante não pegue é claro que eles vão acabar dando um pouco a mais como uma margem de segurança mas nós uma matemática de um para três né João é você você cadê o três aqui tá aqui um para três você vacina um você já reduz pelo menos em dois a contaminação quer dizer essa matemática é fácil queria que você finalizasse no raciocínio da vacina é se realmente dentro da tua perspicácia da sua observação científica que é diferente da minha do Ivan e da maioria da população se na sua ótica realmente é uma possibilidade esse recorde de em um ano se estabelecer uma competência vacinal né de realmente você isolar no corpo humano ou aquele ataque mais feroz do covid ou se realmente é mais uma jogada porque outro dia até te passei um só falando aquele vídeo italiano do cara falando que isso aí foi uma armação mesmo é uma guerra bacterológica os americanos inclusive financiaram os chineses para desenvolver esse vírus que realmente esse vírus nunca existiu na natureza na forma que ele se compõe e que inclusive dentro do RNA se encontra uma pequena parcela do HIV no RNA do SARS-CoV que é o vírus da covid etc e tal quer dizer será que a vacina também em tempo recorde não é parte desse conluio aí maluco que no fim a gente fica meio assim né meu será que é tudo uma armação mesmo o que você acha cientificamente eu não acredito até porque o que faz sentido é que a vacina só está evoluindo na velocidade que ela está evoluindo por conta do capital financeiro né então como o capital está ameaçado essa velocidade claro que ela acabaria sendo uma velocidade muito maior porque quando a preocupação eram pequenas populações ou populações de países pobres ou populações isoladas ninguém queria colocar dinheiro naquilo como hoje a economia como um todo está sendo afetada todo mundo coloca uma certa pressão e até um certo investimento na produção dessa vacina né porque a produção dessa vacina é dinheiro de pinga para todos esses comércios que estão sendo prejudicados eles dão zero vírgula nada né de contribuição e já é muito a produção de uma vacina agora que ela vai ser eficaz sim sim ela vai ser eficaz a ponto de chegar 94 95% o face acabou de me travar nos meus dois monitores no celular e no tablet e não o face está ouvindo a minha voz o face está ouvindo a minha voz é direto autoral isso aí direto autoral né já cortou ele pode eu ver se está ainda no ar no facebook e ele quer me obrigar a fazer uma análise das configurações dos dados não vou fazer Johnny olha não era uma ação vai vir até dezembro é isso está no ar está no ar então você vai ter uma vacina por exemplo chegando a dezembro vai ter uma vacina que não é 100% ainda para imunizar olha no ponto que a vacina for aperfeiçoada talvez para mais um ano mais alguns meses e a vacina seja aperfeiçoada para que ela chegue a 100% de eficácia aí sim aí você pode dizer o seguinte olha eu estou vacinando a todo mundo e está todo mundo seguro pode sair pode cumprimentar com um beijinho pode apertar a mão pode dar abraço né então aí sim é porque o abraço parece que ficou uma coisa incrívelmente impossível mas eu estava fazendo uma retransmissão de uma live de rock nesse sábado e os caras lá se abraçando então achei muito legal lá em BH né achei muito legal tal mas os caras falaram ó gente mas nós aqui todos fizemos teste entendeu e ninguém tem a covid e tal aí eu falei assim puxa vida se tinha uma coisa mais horrível que poderia ou pudesse acontecer com o ser humano aconteceu que foi tirar o que é democrático mesmo né Ivan não é o vírus é o abraço né você não tem nada para dividir nada para repartir mas um abraço já faz a maior diferença na existência das pessoas e de repente até isso nós perdemos será que no Natal vai dar para dar um abraçozinho você sabe que há mais ou menos um mês eu estava há 45 dias você vê meus filhos mais velhos eu tenho 3 meninos 2 deles é adolescente e um vai fazer um ano agora esse que vai fazer um ano eu tenho muito contato porque na verdade entre aspas né foi um acidente entre aspas né é só para entender né resumindo numa palavra então assim é uma amiga a mãe dele é um amigo uma pessoa muito querida uma pessoa muito bacana mas então eu não tenho essa convivência com ele né provavelmente é algo que a gente vai ter aí mais para frente ainda mais agora com essa coisa de pandemia né já os meus outros dois filhos não sempre convivi com eles todo final de semana eles estavam aqui sem exceção todo fim de semana porém eles levam bastante a sério esse negócio da pandemia a quarentena os meus filhos eles são quase que politizados a gente conversa muito né sobre vários esses assuntos que a gente conversa aqui eu converso com eles faço chamada de vídeo para eles todos os dias a gente conversa sobre questões sociais converso com eles mando o link de vídeo para eles marco eles no face eu não tenho esse problema não e aí e outra ainda cobro se eles não assistirem o bicho pega porque eu estou mandando é para assistir se eu estou mandando um link eu mandei anteontem um link um vídeo da Rita falando sobre racismo estrutural que eu achei excelente 25 minutos de vídeo eu achei excelente mandei para eles aí quando foi a tarde eu liguei só um tinha assistido eu falei opa então a gente só vai conversar quando o outro assistir também e aí a gente depois a noite conversamos e tal então sabe essas coisas e eles ficaram 45 dias sem vir e aí quando eles vieram cara assim não tinha como a gente passou o final de semana maratonando uma série aqui né a série Dark uma série muito famosa e tal olha nesse sofazão que eu estou aqui é um do lado o outro do outro ficamos aqui o final de semana todo só assistindo Dark não tem como entendeu a gente ia no mercado comprar as coisinhas para fazer o almoço para fazer a janta coisa rápida entrava tal chegava a gente tirava a roupa ali já se higienizava aqui botava aqui pá e pronto não tem como já faz um mês que eu não vejo eles e a gente já está se organizando para vir agora no fim de semana quando eu estive em Campina a gente estava fazendo um trabalho de militância que eu não vou detalhar aqui mas foi um trabalho de militância e a gente conseguiu o trabalho conseguiu manter o sindicato de lá na mão dos trabalhadores que tem um monte de empresa filha da mãe lá é Ronda é um monte lá e aí no final de tudo na hora de ir embora pô eu não sei quando é que eu vou ver aquelas pessoas de novo são militantes da mesma organização que eu faço parte que é a inter sindical tem gente de Minas tem gente do Sul tem gente de Franca tem gente sabe do interior tem gente de Limeira aí não teve eu não tive dúvida assim eu sabe eu fui lá e dei um abraço em cada um deles antes de vir embora e a gente sente falta mesmo disso outro dia uma amiga ligou aqui pra mim ela mora aqui perto pô Ivan você tá de graça aí eu falei pô eu tô você não quer bater um papo ali na praia eu falei você tá vazia a praia ela mora pertinho não eu passei eu tava vazia desci a gente ficou umas duas três horas conversando bobagens amenidades assim aí depois tinha uma live lá do canal do Santos eu falei pra ela que eu precisava ir embora aí na hora de ir embora eu dei um abraço nela e ela falou uma coisa assim porra eu sou ela é servidora pública é professora em né lá em Santos e os nossos queridos prefeitos também não tem amor pelas crianças por isso que eles querem voltar com a porra do ano letivo aliás é um assunto que a gente pode até tratar se a gente achar um professor aí pra falar na próxima live o Pio e aí ela falou assim pra mim pô eu tava sentindo falta era disso de conversar de bater papo né então se tem uma coisa que talvez esse vírus tenha ensinado pra gente é o valor né da da amizade o valor da presença o valor da conversa o valor do do abraço o valor do afeto praticado né do afeto falado do afeto sentido mas do afeto praticado porém ainda não é hora gente ainda não é hora de se aglomerar nos restaurantes nos shoppings nas praias nos piers nos calçadãos nas praças públicas pra quem tá no interior ainda não é hora não é hora viu torcida do Santos pra ficar é é é prendendo o trânsito na frente da Santa Casa como vocês estavam fazendo semana passada protestando contra o o presidente do clube eu contei aproximadamente trezentas pessoas levantando bandeira pra lá bandeira pra cá fora Pérez fora olha eu não sou santista também eu não tô nem aí pra vida da política do clube mas trezentas pessoas se aglomerando só pra poder tirar o presidente de um clube um clube que não vai fazer nada por vocês expor as suas famílias se aglomerando com trezentas pessoas eu vi essa cena ninguém me contou eu vi essa cena aí conversando com um camarada que é muito ligado nessas coisas de torcida ele falou assim ah, que ele já era o terceiro dia de manifestação então é aquilo que o João falou né logo no começo a gente dificilmente vai vencer essa pandemia e quando vencermos as baixas não serão só cem mil não pelo pelo andar da carruagem se essa vacina ficar pronta em outubro nós teremos pelo menos mais mil por pessoa né até até comecinho de outubro aí essas vacinas chegarem o Brasil tem a boa vontade de comprar essas cidades essas vacinas começarem a ser aplicadas na atuada que a gente tá aí a gente vai passar de duzentos mil e por causa dessas atitudes manifestações contra o presidente do Santos desnecessário tomar cervejinha no gáudio em frente à praia desnecessário queimar a poupança no sol no fim de semana nas praias da baixada desnecessário né levar criança pra brincar no playground com um monte de outras crianças na praça pública desnecessário ir no shopping pra comer no McDonald's no Habib's no Burger King desnecessário e é todas essas atitudes desnecessárias que vai fazer a gente chegar no mínimo em duzentas mil mortes até essas vacinas começarem a ser aplicadas e essas são as minhas considerações finais por favor Johnny cadê o microfone Johnny ah agora vai não não foi ainda sumiu o som do Johnny eu vou fazer Libra para Johnny ele está falando que aqui não se sabe ele vai voltar vai voltar já reorganização da instalação mas é isso meu caríssimo então me adiantou nas minhas considerações finais enquanto Johnny volta eu acho que a tristeza de quem está pensando um pouco ainda é muito grande porque quando você está ligou o Odast né ligou você Johnny por favor faça vocês suas considerações depois eu arremoto agora sim é mas é esse é o problema que só o Pio entende você é bug do não sei o que aí ele já ele já me ensinou a fazer uns scripts em assembly do off aqui que eu quero te passar uma outra opção para fazer a transmissão bonitinha tal e a coisa do próprio Windows 10 manda a bola por favor bom então o meu vai um reforço também claro o que o Ivan está comentando é perfeitamente correto qualquer lugar independente de onde seja pode ser na sua casa chamando os amigos para um churrasco você está colocando as pessoas em risco né pode ser fora da sua casa na praia shopping quadaria seja lá onde for não se aglomere não saia de casa se não for extremamente necessário né e o extremamente necessário está muito longe de ir tomar cervejinha não sei aonde né pegar sol na praia e por aí vai porque ah o sol me dá vitamina D é o sol da vitamina D sim né mas você pode pegar vitamina D só com o antebraço exposto por meia hora em casa depois que você lavar roupa você pendura a roupa no varal vai dar o mesmo efeito você não precisa se aglomerar na praia se a desculpa for essa né então assim a vacina vai chegar tem que ficar protegido para que você seja uma dessas pessoas que vão receber a vacina porque já tem quase 100 mil brasileiros que não vão poder tomar a vacina né que nem todos foram pessoas descrentes da vacina muitas pessoas foram realmente vítimas né e outras pessoas foram pessoas abusadas né que não acreditavam no poder da doença e enfim se colocar em risco né então a gente tem que reforçar aqui a uma grande verdade a doença hoje está pior do que qualquer dia do passado e amanhã pode ser que ela esteja igual ou pior né até que a gente por 14 dias seguidos olha só 14 dias seguidos a gente tenha decréscimo no número de mortes entre casos contaminados e isso vai significar que a curva de contágio está descendo então a doença está regredindo enquanto esses 14 dias de contaminação e mortes não forem observados estatisticamente a gente vai continuar nesse platô né de muitas pessoas morrendo e quem nos ouve poderá estar sendo uma dessas né então tenha cuidado porque você às vezes pode não morrer mas você pode ser responsável pela morte de outro de uma outra pessoa bom eu queria dizer o seguinte em meandros de 80 aliás mais para 90 não 80 83 84 ainda era fotógrafo fazia ilustrações fotográficas no tempo que photoshop era sonho de muito programador etc e tal e a gente fazia foto na porrada só com luz bom aí uma das ilustrações que me foi pedido foi sobre HIV aí a gente lia o texto para fazer a ilustração a foto eu falei cabra mas isso aqui como é que é uma doença que mata homossexual ele falou pois é então é gozado o Brasil né Cazuza falava numa das letras o meu prazer está virando risco de vida gozado o Brasil nem no HIV era doença de homossexual e nem na covid é doença de velho tonto torto doença pré-existente não são vírus potentíssimos que ao se instalar no corpo humano adeus já se instalou é só essa regra se você deixar ele entrar ele entrou aí você não tira mais ele aí você vai brigar com ele lá dentro de você HIV está aí há 40 anos sei lá uma briga feroz covid tem um ano de briga então você que é participante dessa briga atual do covid 19 veja a história do HIV e outros vírus potentes que estão por aí e veja que se você tem condições de melhorar sua sabedoria e tentar entender o que é a vida o que é essa virulência essa virosezinha essa gripezinha invista como questão primeiro no outro no irmão e depois em você então não propague em primeiro lugar e não pegue esse vírus viu só uma uma palavrinha e vocês vão me responder porque eu não vou não vou responder essa essa é para os universitários qual é a pior doença no Brasil hoje deve ser a ignorância pode ser eu acho que vocês vão me concordar poderia ser muitas coisas mesmo né mas a pior doença nesse país hoje é esse nosso governo não tem doença que atraia tantas outras doenças e tantos outros males que nem a covid chega perto nem perto do mal que esse governo atual está fazendo para todos nós com empobrecimento com estado de miséria e fome que retornou à mesa aos lares de todos de muitos brasileiros né querem colocar as crianças vocês sabem que 300 crianças morreram até hoje de 0 a 5 anos a perspectiva é que se a gente abrir agora em agosto as aulas quando chegar dezembro no final do ano a gente vai ter 17 mil crianças de 0 a 5 anos mortas e ainda assim isso se a gente der distanciamento de dois metros entre cada cada criança usar álcool uso de máscara com tudo isso esperando o mínimo né com todas as medidas a gente vai ter 17 mil crianças mortas né isso segundo os dados né do diretor da Fiocruz né então os matemáticos da Fiocruz eles elaboraram todo o gráfico epidemiológico do que aconteceria então você quer ter 17 mil crianças mortas né o governo pelo jeito quer então pior do que essa covid muito pior do que ela é esse nosso governo eu não tenho menor dúvida em afirmar isso não tem doença pior do que esse governo para nosso país fica aí João eu não tenho